E aí, donas e donos de gatos, tudo bem? Aqui do site paixãporgatos.com e esse é o Minuto do Gato, onde damos dicas rápidas e úteis sobre gatinhos para você que tem pouco tempo. Hoje eu quero falar aqui com você sobre como alimentar um filhote de gato. Mas antes eu quero te alertar que aqui na descrição do vídeo tem um outro artigo mais completo sobre esse mesmo assunto e uma outra lista de artigos sobre cuidados com gatos filhotes, beleza? Depois eu recomendo que você também leia esses artigos. Então vamos lá. Até 8 semanas de idade, o ideal é que o gato seja alimentado pela mãe. Porém, sabemos que podem acontecer casos ou de abandono, ou morte da mãe, ou mesmo rejeição por parte da mãe. Assim, muitos gatos são resgatados nessa situação. Uma boa alimentação é parte fundamental para que o gato cresça de forma feliz e saudável. Um gato recém-nascido só se alimenta de leite, mas precisa ser o leite da gata. Há muito a se levar em consideração na hora de alimentar um filhote de gato. Paciência e planejamento vão transformar o momento numa experiência muito gostosa, o que vai ajudar o bichano a se tornar um adulto feliz e saudável. Um gatinho recém-nascido só consegue se alimentar de leite. Usar o leite de vaca pode causar problemas no gato, como a diarreia, desidratação, deficiências e outros problemas de saúde. Caso não consiga o leite específico da gata, é possível encontrar uma fórmula em lojas de animais, consultórios veterinários ou mesmo na internet. Outro item necessário é mamadeira com bico para filhotes. Essa mamadeira é fundamental, pois ela não só facilita para o gato, mas também para quem resgatou o bichano. O filhote vai entender que está mamando da mãe dele. Se não for possível comprar a mamadeira para filhote ou não achar no local em que você mora, outra opção é a seringa. Com a seringa, o leite vai ser pingado na boca do gato, porém não é o mais indicado, pois o gato não consegue mamar. O ideal é que você procure um veterinário mais próximo para pedir indicação para ele nesse caso, beleza? Como eu disse aqui embaixo, eu vou deixar aqui na descrição uma lista de artigos que não tratam somente da alimentação do gato filhote, como outros cuidados que você vai precisar ter com ele. Eu recomendo mesmo que você leia esses artigos. Caso tenha gostado do vídeo, dê o seu curtir aqui embaixo, assine o nosso canal e compartilhe o vídeo para ajudar a informar outros donos de gatos e espalhar o amor para esses nossos amigos peludos. Um abraço!